O que é o papai? O papai que comanda isso aqui, eu já falei, vou repetir É o papai que comanda isso aqui, então prepara que Lula tá vindo aí Segura a boiada O papai tá ô, o papai tá ô, o papai tá ô, o papai tá ô É Lula, meu povo O papai tá ô, o papai tá ô, o papai tá ô, o papai tá ô, o papai tá ô Obama disse que ele é o cara, e só dá Lula nessa parada Pra desespero dessa boiada, Lula tá ô e vai ganhar é de lapada Segura a boiada O papai tá ô, o papai tá ô, o papai tá ô, o papai tá ô Eu já falei, vou repetir, é o papai que comanda isso aqui E tá boiada com mimimi, então prepara que Lula tá vindo aí Segura a boiada O papai tá on, o papai tá on, o papai tá on O papai tá on, o papai tá on, o papai tá on É Lula, meu povo! O papai tá on, o papai voltou O papai tá on, o papai voltou O papai tá on, o papai voltou Eu te avisei, viu? O papai tá on e a boiada vai tomar sua parte Eu já falei, vou repetir, é o papai que comanda isso aqui Eu já falei, vou repetir, é o papai que comanda isso aqui Então prepara que Lula tá vindo aí Segura a boiada O papai tá on, o papai tá on, o papai tá on, o papai tá on Obama disse que ele é o cara E só dá Lula nessa parada Pra desespero dessa boiada Lula tá on e vai ganhar é de lapada Segura pra zoiada O papai tá on, o papai tá on O papai tá on, o papai tá on O papai tá on, o papai tá on É Lula Brasil O papai tá on, o papai tá on O papai tá on, o papai tá on Eu já falei, vou repetir É o papai que comanda isso aqui E tá boiada com mimimi Então prepara que Lula tá vindo aí Segura a boiada O papai tá on, o papai tá on O papai tá on, o papai tá on Tomar uma lapada Mas é um...